Vamos começar a bagaça agora? Vamos lá! Claro que não! DJ Renato A Cunha Cis A Cunha Ai que droga! CPF cancelado Em Timão no Maranhão, criminoso conhecido como E outros dois traficantes foram presos com várias armas de fofo E grande quantidade de... Francisco Filho Cabeça, direto! Peraí, dessa aí! Trocou tiro com a... Sua mãe! Vem cá, vem o Jumento, o Jumento tá mais sabido que você! Quer que eu responda? Solta, DJ Renato! Se arromba! Se arromba! Solta! Solta! Solta que você vai me! Solta que você vai me!